No último dia 16, duas resoluções do Conselho Federal de Medicina publicadas no Diário Oficial determinam que o tempo de espera do paciente para atendimento no pronto-socorro não pode passar de duas horas e a permanência no serviço não pode ultrapassar 24 horas. Caso contrário, o usuário deve ter alta ser internado ou transferido. Geralmente o indivíduo é atendido em 60 minutos, no máximo em 90 minutos. Mas este estudante que veio acompanhar a namorada que se queixava de fortes dores no abdômen nega agilidade no serviço. Bom, o atendimento aqui na Santa Casa eu estou achando péssimo, porque chega gente rico aí, é atendido na hora. Aí minha namorada que a gente é de uma classe baixa aí, chega, tem que ficar duas horas esperando com dor no abdômen. O diretor clínico diz que parte da população tem feito mau uso do pronto-socorro. É um local para atendimento de pessoas em emergências e urgências. Fora isso, esses indivíduos devem procurar o atendimento ambulatorial nos postos de saúde da cidade. Então o pronto-socorro é para um corte, eventual no braço, na perna, uma dor pré-cordial intensa, uma cólica renal, coisas assim de urgência e emergência. De acordo com a direção da Santa Casa de Misericórdia, o pronto-socorro atende por mês cerca de 6.426 pessoas, uma média de 215 pacientes por dia. Todos são obrigados a passar pelo sistema de protocolo de Manchester, serviço que classifica a pós-triagem baseada nos sintomas, os doentes por cores, que representam o grau de gravidade e o tempo de espera recomendado para o atendimento. São quatro cores. O vermelho representa caso de emergência. O laranja para atendimento muito urgente, com até 10 minutos de espera. Amarelo para urgência, mas o paciente tem condições de aguardar. As cores verde e azul são consideradas pouco ou não urgentes e devem ser atendidas no espaço de 2 e 4 horas. E através dele a gente vê os parâmetros, a temperatura, a fere os sinais vitais, a pressão arterial, a glicemia, a frequência. E através de alguma alteração desses sinais vitais, ele classifica conforme a cor. Este paciente recebeu classificação verde e esperará até 2 horas para ser chamado pelo médico. Sempre a gente vem aqui, sempre atende a gente muito bem, então eu só tenho a agradecer.